Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Família Arqueira e hoje estamos aqui para fazer uma coisa absurda, uma compra usando apenas moedas. Isso é absurdo porque a gente vai fazer uma compra grande, né? É, a gente não vai, sei lá, gastar 5 reais em moedas, 10 reais, a gente vai gastar um valor bem alto, só pelo número de moedas dá pra ver que é muita coisa. Sim, e 10 reais em moedas já é muita coisa. Então, olha, e ainda, a gente não tá só com moedas de 1 real e tal, a gente tem moedas de 5 centavos, de 25, de 10, de 50, de 1 real, todos os tipos. Temos todos os tipos aqui, várias moedas diferentes, de anos diferentes, todas reunidas pra esse vídeo, então deixa seu like nesse vídeo, porque se você deixar o seu like aqui, ó, você vai ganhar 1 real do Robin Hood e pode ter certeza que vai ganhar mesmo, porque aqui tem muita moeda de 1 real, esse saco aqui é só moeda de 1 real. Olha, cara, é muita coisa, só que pode parecer que é muita coisa, sei lá, o pessoal deve estar pensando que a gente tá com 10 mil reais aqui, só que, olha só, esse saco aqui, ele tem muitas moedas, só que é tudo de 5 centavos. Então, pensa, deve ter, sei lá, 10 reais aqui. Não, 10 reais, acho que deve ter um pouco mais. Deve ter 20, deve ter 20. Olha, vou encher minha mão aqui de moedas de 5 centavos, enchi, e agora eu vou contar pra ver quanto tem aqui. Ó, tem muita. Eu sei que, ó, pra você formar, nossa, é tanta moeda, cara, é 5 centavos? Eu dei um pouco das moedas pro Beto me ajudar a contar, olha, mano, olha quanta moeda a gente tem aqui, o total de 4 reais, só 4 reais, mano. Aqui, olha, só pra vocês terem noção, aqui tem um monte de moeda, aqui só tem 1 real, né, meu irmão? 1 real, e acho que todo mundo sabe que 1 real não tá comprando nada hoje em dia. Normalmente, a gente usa moeda pra comprar pão, comprar bala, pra completar aí no dinheiro, né, às vezes você vai lá fazer uma compra e dá 20, 50, aí você tem 50 centavos e aí você já usa a sua moeda. Só que hoje a gente vai fazer uma compra grande, como eu disse, vamos comprar uma bicicleta usando apenas moedas. E essa bicicleta vai ser um presente de aniversário pro Rei Davi. Isso mesmo, a gente vai comprar o presente de aniversário do Davi só com moedas. E eu vou te falar, o valor da bicicleta é meio alto, por isso tantas moedas, aí eu só fico imaginando, vai chegar lá na hora de passar, acho que a pessoa não vai querer contar não, olha pra isso. E ó, é, vai ter que montar uma força tarefa lá, chamar vários funcionários pra contar rapidinho. A gente já fez a contagem, a gente já deixou tudo separado aqui pra facilitar o trabalho da galera no mercado. Aqui, só moeda de 10, só moeda de 25 centavos, só 5 centavos, 50 centavos e 1 real. E a gente tem um total de 739 reais em moedas. Olha, eu acho que o que salvou mesmo mais foi esse saco aqui de moedas de 1 real. Porque aqui deve ter, sei lá, 30 reais juntando tudo, porque... É, 50 centavos deve ter bastante aqui também. É, mas olha só, isso aqui é 1 real. Cara, isso é 1 real. Só 1 real isso aqui. Nossa, muita coisa. Pode ter certeza que isso aqui tá bem pesado. Se esse vídeo tá saindo no ar, é porque a bicicleta do Davi já chegou. Porque é o seguinte, a gente vai lá fazer a compra da bicicleta e a gente vai pedir pra entregar no aniversário dele, que é essa semana. Então, se o vídeo tá indo no ar pra vocês, é porque a bicicleta já foi entregue. E a gente vai fazer um vídeo do Davi recebendo aí essa surpresa, porque ele não sabe. Sim, depois ele ainda vai ficar sabendo como que a gente comprou de um jeito meio diferente, né? Só usando moedas. Agora vocês verão as moedas um pouco mais perto, porque eu vou te falar. Acho que de longe não dá pra ver, mas olha o tanto. Só de 25 centavos. Aqui é só 25. E aquela moeda maior até que é de 1 real, né? Quase o mesmo tamanho na real. Aqui, moeda de 1 real. Mostra a moeda de 1 real que essa é boa. Nossa, e tá muito pesada. A de 1 real é mais pesada, né? Então, cara, isso aqui tá pesado. Olha de 5 centavos o tanto que a gente tem. 5 centavos tem bastante, hein? Ó, mas olha só, tá aqui, dá pra vocês verem. A de 50 centavos, nossa, isso aqui é mais legal. Ó, tudo prata aqui, cara. Muito louco. É a mais bonita que eu acho. Sim, olha só, tem muita. E a que a gente tem mais, eu acho que é de 10 centavos. Olha pra isso, cara. Tudo moeda de 10 centavos. E a moeda de 10 centavos tem várias, né? Porque as mais antigas eram pratas. Nossa, é. Tem, olha, de toda cor aqui. Tem meio amarela, daí tem de prata. Olha só de prata aqui, ó. Nossa, olha pra você ver o estado dessa moeda aqui como tá. Antiga, hein? Tá até enferrujada, parece? Sim, só que agora vamos lá. E, nossa, vou separando pra pensar, né? Vai ter que pegar 20 moedas de 5 centavos pra dar uma de 1 real, cara. É muita moeda. Eu quero ver quem vai contar isso. Só quero ver. Tomara que não dê problema e a gente consiga a bicicleta. Eu espero que o pessoal não mande a gente ir embora, falar, não, vocês são loucos, tá trazendo moeda. Eu acho que eles vão gostar, porque a galera de mercado precisa ter moeda pra troco, né? Nossa, a gente vai fazer a festa do mercado, então. Todo mundo vai curtir, olha aí, muita moeda, então vamos nessa. Robin já tá preparado. Robin, vou te falar, cara, tá pesado isso aí. Ó, se eu entortar um pouquinho pra trás, não tem como voltar, não. Tá acabando a coluna. Tá bom. Tá muito pesado. A mochila, ela parece meio murcha, cara. Parece que você não tá levando nada, mas... Eu não tô brincando, eu não consigo levantar, eu não tenho força. Ainda bem que a gente vai de carro, porque aí eu deixo no porta-malas. Eu não sei se eu vou ficar andando com isso aqui no mercado, eu acho melhor pegar só na hora de pagar, porque é muito peso. Eu só imagino o susto que a pessoa vai levar, vai pegar um monte de moeda assim e vai falar, não, não, não. É brincadeira. E é mesmo, só que a gente vai pagar mesmo com moeda. Sim, só com moeda, mano, vai ser insano. Vamos lá então, que tá escurecendo, choveu bastante aqui. Então bora. Aí deu preguiça de sair, era pra ter saído mais cedo, mas choveu, mas agora a gente vai. Vai, vamos lá. A mochila tá aqui no carrinho, mesmo que eu tente, não dá pra levantar essa mochila. Temos algumas impressoras, impressora aqui 249, dá pra levar duas com as moedas que a gente tem. Cara, eu tava precisando imprimir um trabalho, aí eu pensei, será que o Davi merece realmente uma bicicleta? Acho que não, Robin, será? Dá pra levar uma impressora pra mim e uma impressora pra você, mano. Não, a gente não vai fazer isso, a gente não vai imprimir uma bicicleta. É, vamos levar o presente do Davi. Chegamos aqui no mercado e como a mochila tá muito pesada, eu tive que colocar ela no carrinho, porque senão ia ficar com dor nas costas durante uma semana. Aqui a gente tem uma televisão de 20 polegadas por 600 reais, dá pra usar como monitor do computador. Aqui a gente tem de 22 polegadas 650 e a gente tem dinheiro pra levar, hein, galera? Pra vocês verem que hoje a gente tá poderoso. Dá pra levar três pneus aí pro Rei Davi, hein? Olha, eu tava pensando, a gente podia levar três pneus, aí só ia faltar um e o carro. Mas isso a gente deixa com ele, ele consegue comprar o pneu e o carro. Nosso carrinho está seguro com nossas moedas e aqui temos muitas opções de bicicleta. O Beto tá aqui parecendo o vendedor das bicicletas ali do lado, só esperando algum cliente. Logo no começo a gente tem essa bicicleta pequenininha aqui pra bebê, crianças pequenas. A gente vai evoluindo aqui no tamanho das bicicletas e o Beto achou uma que tá no nosso orçamento. É, olha, a gente, como a gente falou, tem 739, né? Essa aqui tá 500 reais, Robin, essa aqui tá de boa. Tá de boa, tá no nosso orçamento 519, ainda vai sobrar dinheiro aí pra gente comprar outra coisa. Mas tem muitas opções, a gente tem que analisar. É, só que eu tava pensando em uma um pouco mais cara, só que eu também acho que vai ser melhor pro Davi, Robin. Que é essa aqui. Essa daqui tá 799, 800 reais. A gente tem 739, mas parece que ela é mais bonita. É, então acho que a gente pode colocar um pouco mais de dinheiro e levar uma dessa aqui que é melhor pro Davi. É, a gente pode inteirar porque, eu vou mostrar aqui pra vocês, ela parece mais legal, preto com amarelo, bem bonita. Essa é a bicicleta de 800 e eu vou mostrar pra vocês agora a de 500. Calma aí, calma aí. Olha aqui, Beto. É o quê? Mas isso foi colocado... Opa! Acho que não vai precisar, já tá 600 já. Não, se tá colado aqui, eu quero pagar 600. Eu também quero 600. Eu não sei se mudou depois do nada, mas qual é o preço certo? É, eu não sei se eles mudaram, se eles voltaram pra 799, mas eu quero pagar o preço dessa oferta aqui. Eu vou me informar porque essa daqui é mais bonita. Realmente. Então acho que a gente nem vai precisar nada então, Robin. Mas calma aí, eu percebi que essa, ela é aro 26 e tem essa daqui que é aro 24. Ela é um pouco menor, acho que combina mais com o Davi. É, só que essa também é 800, mas ó... Xiii, Robin, essa aqui só é... Aqui a etiqueta tá 800, mas Beto, vamos tentar porque aqui ó, tá mostrando o modelo exatamente dessa bicicleta. Vamos ver se a gente consegue por 600? Vamos tentar, mas acho que não vai dar certo não. Mas se não der certo, a gente coloca um pouco mais. Se não der certo, a gente completa, porque vale a pena a bicicleta bonita aqui. E essa é aro 24, um pouco menor. É um tamanho médio, dá pra gente andar. Sim, mas é pro Davi. O Davi vai andar e eu tenho certeza que vai se tornar o melhor ciclista do mundo. Sim, eu disse que dá pra gente andar porque não é porque ela é um tamanho médio que ela é pequena. Dá pro Davi andar de boa e conforme ele for crescendo, dá pra ele continuar usando ela. Vai, Robin, chegou a hora do teste, ele vai testar a bicicleta agora. Eu peguei a bicicleta do Aro 26, aquela que é um pouco maior, pra fazer o teste, já que eu sou um pouco mais alto, né? É, então vamos ver se essa é melhor ou não. Eu acho que é melhor, hein, Robin? Robin, você também é cultura. Meu Deus, Robin, meu Deus. Robin, para com isso, velho. Tá na volta agora, vamos ter que devolver, né, Robin? Mas a gente vai comprar. Eu testei a do Aro 26, é melhor porque eu sou mais alto. A do Davi vai ser a do Aro 24, como ele é um pouco menor, né, aí vai ser bem melhor, mas testei aí e curti, hein, mano? É, realmente, só que a do Davi vai ser um pouco menor, mas tá de boa pro tamanho dele. É, tá aprovado. Eu fiz o teste aqui dentro do mercado, né? Agora tá na hora de devolver pra depois comprar a um pouco menor. O caixa até foi fechado pra nossa contagem, mano. Não para. O Beto tá ali esperando. Acho que vai demorar um pouquinho. Estamos aqui na mansão da família Arqueira e Beto, conta aí o que aconteceu. Olha, infelizmente lá eles não fazem entregas de bicicletas, então eu e o Robin trouxemos ela no carro mesmo. Foi muito difícil porque a bicicleta, ela é grande. Tivemos que colocar no porta-malas e o porta-malas não fechava, a gente amarrou usando uma corda, aí demos um jeito e a bicicleta tá aqui na mansão, o Davi tá lá no quarto dele, então a gente já precisa esconder essa bicicleta o mais rápido possível. É, já sabemos que lugar esconder vai ser perfeito e ele não vai achar de jeito nenhum. É que aqui a gente ainda não mostrou pra vocês, mas na mansão da família Arqueira tem um porão. Sim, a gente tem um porão aqui, inclusive a gente pode fazer um outro vídeo explorando esse porão, porque até agora a gente não teve muita coragem de descer lá, né Beto? Olha, eu vou te falar, ficar aqui sozinho já dá medo, já imaginou naquele porão, vocês vão ver, tá aqui do lado. Nossa, essa é a porta secreta na mansão da família Arqueira. Só pra mostrar pra vocês, a gente tá aqui na sala e aqui a gente tem a porta que nunca foi aberta em vídeo. Sim, essa porta nós nunca mostramos e é aqui que a gente vai esconder a bicicleta, porque exatamente e completamente, 100% ninguém entra aqui. Ninguém tem coragem de entrar, já imaginou o Davi? Eu, eu entrei no porão quando eu vim visitar a mansão, antes da gente morar aqui, eu vim conhecer a mansão, antes da gente comprar e eu olhei o porão por cima mesmo e ok, não é um lugar que eu quero entrar. Não, quem vai ficar também no porão, cara? É bizarro ali, eu vou te falar, mas tá tranquilo, o Davi não vai descer ali sem falar, porque ele não tá 100% assim, é bizarro lá o lugar. É, então vamos deixar a bicicleta aí, não vamos deixar lá embaixo não, vamos deixar aqui em cima, já que ninguém abre essa porta, tá tudo bem, o Davi não vai descobrir. E Beto, é melhor fazer isso logo, antes que ele desça, sei lá. Eu vou pegar a bicicleta então, vamos logo. Robin tá conduzindo a bicicleta pro porão, agora vai hein Robin, já deixa ela aí cara. Eu não vou filmar muito, porque não quero filmar o porão, não vou mostrar pra vocês ainda, porque depois a gente faz um vídeo especial. Mas, bicicleta colocada, olha ali a pontinha da roda, pra ver que é verdade. É, a bicicleta tá aqui, chega mais. Robin, olha só hein. Esse é o porão, aqui tem a escada pra gente descer. E aqui tem um eco gigante. Ó, vou te falar, eu não continuo não, tá muito escuro ali, aqui tá bizarro demais. É, a gente pode fazer um vídeo mostrando esse porão aí, mas no momento a gente só vê esconder a bicicleta mesmo. E ó, só a roda aqui pra vocês hein, só a roda hein. É, só que agora, vamos guardar isso aqui. Praticamente tá a sete chaves, o Davi não entra aqui nunca. O Davi não vai entrar, ó, agora, só preciso. Ó, errou, meu Deus, cara que bizarro. Não, não, agora nunca mais a gente encontra essa bike também, porque eu não quero ir lá não. E se a gente esquecer? E se ela cai dali, que a gente deixou na escada? Não, não vai cair não, ela tá presa. Deixa o like aí no vídeo. Agora a gente vai esperar o aniversário do Davi. Com certeza o vídeo testando a bicicleta vai sair depois do aniversário dele. Esse vídeo talvez saia depois do aniversário dele também, já manda aí os parabéns nos comentários. E a gente vai fazer um vídeo hein, mostrando a reação do Davi ao ver esse presente que a gente comprou usando apenas moedas.